Música Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja Hoje é um dia muito feliz para mim Porque hoje é 19 de junho, o meu aniversário Hoje estou completando 48 anos de idade E estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês Para apresentar uma nova receita, justo no dia do meu aniversário Olha aqui o que é Bolo de cenoura E confesso a vocês que ficou uma delícia Mas antes de começar este nosso preparo Por favor, inscreva-se no nosso canal Dê o seu like Ative o sininho para as notificações e receber as nossas próximas receitas Agora, antes de eu apagar a velhinha do meu bolo Vamos para o nosso preparo? Então amigos, aqui estão os ingredientes do preparo da nossa massa 3 ovos 2 xícaras de 200 ml de açúcar cristal Que eu estou usando 1 copo americano de óleo Fermento em pó químico Vou usar 1 colher de chá De chá não, perdão 1 colher de sopa 3 cenouras Eu piquei pequeno Porque como vai bater no liquidificador Pode ser que grande e atrapalhe você 3 xícaras de farinha de trigo Já estão peneiradas Está peneiradinha Bonitinha Vamos entrar com O primeiro que vamos entrar no liquidificador Vai ser com a cenoura Os ovos E o óleo Então amigos, já batemos aqui A nossa cenoura Eu tive que colocar Mais um ovo Porque ficou Como a cenoura era bastante cenoura Ficou meio durinha Eu precisei diluir um pouco mais Eu pus mais um ovo E um pouquinho de óleo Agora vão entrar com o açúcar E vão deixar bater por 5 minutos E depois voltamos Então amigos Já está batido aqui A nossa cenoura Houve um imprevisto aqui Tive que trocar de liquidificador Porque esse aqui caiu no chão antes E deu uma trinca Então ele estava vazando Eu troquei por outro Para você ver que a cozinha não é perfeita A cozinha tem também imprevisto Você tem que saber Dosar esses imprevistos Quando o seu Não se apavore Vai lá simplesmente e corrija a situação Eu corrija a minha situação Faltou um ovo Coloquei mais um ovo Coloquei mais um óleo E agora vamos pegar E misturar Essa nossa Esses líquidos A nossa farinha Vou abrir aqui a farinha Vou abrir Vou colocar aqui Vou misturar Vou ver se vai tudo Eu já volto com vocês Massa toda misturada Agora eu vou entrar com uma colher Do fermento químico Lembrando que o fermento É só dar uma misturadinha nele aqui depois Por isso ele sempre entra por último E vamos misturar muito bem ele aqui Massa pronta Olha só Como ficou bonita a massa Agora que eu tenho aqui uma forma Eu peguei e untei ela com margarina E coloquei farinha Enfarinhei toda ela Agora vamos entrar aqui com a nossa massa E já já voltamos Então amigos Então amigos O forno já está pré-aquecido Vamos colocar o bolo dentro do forno Bolo dentro do forno Depois para a gente ver como que está Como que está pronto Fazer o teste do palito Vai colocar o palito Se o palito voltar sequinho Seu bolo já está pronto Um detalhe importante Uma dica que eu tenho para vocês Entre um preparo e outro aqui Sabe o que eu estou fazendo? Lavando a louça Quando você terminar De fazer o seu preparo Sua louça está limpinha E você só vai ter o prazer de comer E não de ficar arrumando a sua cozinha Já já voltamos Então amigos Bolo pronto Já desenformado Vamos fazer agora a nossa calda Ingredientes Duas colheres de margarina Cinco colheres de leite Uma xícara Que é essa mesmo aqui De achocolatado Uma xícara de açúcar E aqui já tem a panelinha Pronto esperando Já já voltamos Então vamos preparar a calda agora Vamos desligar o fogão aqui Entrar com a manteiga Quer dizer, margarina Derreter um pouquinho Entrar com o nosso açúcar Mexer para derreter Vamos entrar com o chocolate Agora E vamos misturar muito bem E aí está ficando líquido Olha só aqui Olha aqui para você ver Vamos entrar com o leite Então agora Regar com o leite Muito bem Finalizada a nossa calda aqui Vamos desligar Para fazer a cobertura do bolo Muito bem Chegou a hora de nós Fazer a nossa cobertura aqui Vamos ver lá Já já voltamos com o resultado Vamos cortar o bolo Para ver o resultado final agora O bolo ainda está quente A calda ainda está quente Mas vamos lá Né filha Uhum Isso aí O bolo está cortado Vamos pegar um pratinho aqui Vamos ver o resultado dentro do bolo Olha a cor dele Uhum Que maravilha Olha só que bolo Lindo Fofinho Deixa eu provar um pedaço dele Vamos ver Colocar ele Deitado aqui Olha só que massa Maravilhosa Muito gostoso Olha só Confesso que ficou muito bom Então é isso meus amigos Veja bem Eu fiz a calda A minha petrificou demais Então quando eu for fazer a calda Pode pegar outras essências E ver uma outra cada fazer Eu gostei do resultado final Esse é o meu primeiro bolo de cenoura Vocês acreditam nisso? Então Como eu fiz Todo mundo pode fazer É só você apurar É só você apurar e encontrar os seus processos Cada um faz do jeito que consegue Vai aprimorando Vai fazendo E vai sair algo maravilhoso Igual este bolo aqui Para você comer com a sua família Agradeço a vocês de coração Agradeço a vocês de coração E fiquem com Deus E até a próxima Agradeço a vocês de quem é o meu primeiro bolo de cenoura Agradeço a vocês de quem é o primeiro bolo de cenoura